Música Lembrava hoje de manhã, Malu, que há quase três anos Fizemos a primeira edição do Comunhão Inspira e quem é que estava conosco? Maluco, eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho Mas então o tempo passa rápido, né? E aqui estamos completando quase três anos de programa E ficamos muito felizes com essa possibilidade de aqui estarmos Falando sobre temas que nos desafiam E naturalmente manifestando ou expressando as nossas dúvidas, as nossas inquietações E tendo oportunidade de trocar ideias sobre esses temas Saudamos da mesma forma todos aqueles irmãos que nos escutam Que nos assistem pela rádio e pela TV Comunhão Sejam igualmente bem-vindos Da mesma forma aqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez Vou fazer uma brevíssima apresentação da Malu Porque eu acho que vocês todos já conhecem A Malu, para quem ainda não conhece É vice-presidente da nossa casa Uma trabalhadora incansável na seara do amor e do bem Nas suas mais diversas possibilidades Em grupos mediúnicos, em grupos de passe Em educação, em estudo sistematizado Então, Malu, como sempre fazemos E relembrando esses quase três anos, né? Que aqui estávamos pela primeira vez no Comunhão Inspira Receba o nosso abraço carinhoso, caloroso E obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez E hoje falaremos sobre o passe E a Malu vai nos ajudar a entender Se o passe é terapia ou ilusão Nós vamos falar um pouco mais sobre isso Porque a nossa condição humana E essa vai ser já a primeira pergunta para a Malu Antes eu vou fazer a leitura de um trecho aqui Que vai nos ajudar Traz algumas informações que são importantes E nos ajudam a entender esses mecanismos do passe Mas, talvez, ainda tragamos nos nossos corações A sensação de que o passe é uma espécie de panaceia, Malu Que resolve todos os males Que cura todas as dores e as nossas dificuldades Quando, na verdade, nós não podemos esquecer Que o passe é apenas e tão somente um instrumento Para nos ajudar Para nos apoiar Para possibilitar o reequilíbrio A reharmonização Para que nós retornemos ao nosso dia a dia As outras 24 horas do dia Os outros 7 dias da semana Porque estaremos em companhia Invariavelmente de nós mesmos Então, o passe nos ajuda A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso E eu já gostaria de fazer a leitura A Malu me passou as mãos Uma apostila Um material que é utilizado No curso de treinamento E de formação Dos nossos médiums passistas Então, material bastante rico Bastante grande Mas eu fiz um resumo E com a perspectiva De trazermos aquelas informações Que são centrais E nos ajudam a compreender O que é o passe Então, segundo Sueli Caldas Schubert No livro Obsessão e Desobsessão O passe é um ato de amor Em sua maior expressão Quando o médium doa ao assistido O que ele tem de melhor Enriquecendo com os fluidos Trazidos pelo benfeitor espiritual Quando ambos Médium e benfeitor Formam uma única vontade E expressam O mesmo sentimento de amor Emmanuel Define o passe Como uma transfusão De energias Fisiopsíquicas Uma operação de boa vontade Onde o médium Cede de si mesmo Em benefício de outrem E Divaldo Franco No livro Diretrizes de Segurança Compara o passe A uma transfusão de sangue Onde a transfusão de energia Age sobre o assistido Como uma transfusão sanguínea O passe Em última análise É doação de si mesmo Com a ação facilitadora Da espiritualidade Que conduz o perfume Das bênçãos superiores E quem se faz instrumento Deste perfume Assimilará Certamente A sua fragrância André Luiz Nos fala do fluido Cósmico universal Chamando-o de Plasma divino Austro do criador Ou força Do todo sábio E continua Nesse elemento primordial Vibram e vivem Constelações e sóis Mundos e seres Nessa substância original Ao influxo Do próprio Senhor Supremo Operam as inteligências divinas A ele agregadas em processo De comunhão indescritível Na essência Toda matéria É energia Tornada visível E toda energia Originalmente É força divina De que todos nós Nos apropriamos Para interpor Os nossos propósitos Aos propósitos Da criação Como princípio Elementar Do universo O fluido cósmico Universal Assume dois estados Distintos O de eterização Ou imponderabilidade E o de materialização E ponderabilidade Que são de certa maneira Consecutivos Um do outro O ponto intermediário Entre ambos É o da transformação Do fluido Em matéria tangível Mas há Ainda aí Não uma transição Brusca Entre dois estados Mas sim E naturalmente O suave entrelaçamento Entre O suave entrelaçamento Entre os mundos Físico E espiritual Indissociáveis Por natureza E essência divina Considerado Como função Terapêutica O fluido Tem que atingir A matéria orgânica Afim de repará-la Pode então Ser dirigido Sobre a parte Afetada Pela vontade Do médium Ou atraído Pelo desejo Ardente Pela confiança Ou numa única palavra Pela fé Do paciente Em relação A corrente fluídica A vontade Do médium Age como Uma bomba Injetora E a vontade Do paciente Como uma bomba Aspirante Uma reflexão Importante É que um fluido Mal Não pode ser Eliminado Por outro Igualmente Mal Para expeli-lo É necessário O auxílio De um fluido Melhor O poder terapêutico Está na pureza Da substância Inoculada Mas depende Também Da energia Da vontade Que quanto mais Forte for Mais abundante Tornará A percepção E penetração Dos benefícios Sentindo E pensando Falando E agindo Ampliamos A nossa zona De influência Estabelecendo Em torno De nós A sintonia Com a miséria Da vida inferior Ou a atração Para o engrandecimento Na vida superior De acordo Com nossas tendências Para o bem Ou para o mal Numa comparação E correlação Didática Lembramos O papel De geradores E motores Capazes De criar força E imprimir potência Emmanuel Sintetiza Em poucas linhas Todo o processo De sintonia Mental Desejando Sentes Sentindo Pensas Pensando Realizas Realizando Atrás Atraindo Refletes E refletindo Estendes A própria Influência Acrescida Dos fatores De indução Do grupo Com que te Afinas Essa passagem Está no livro Seara dos Médiuns No capítulo 19 Do livro Missionários Da Luz André Luiz Apresenta Uma relação De requisitos Indispensáveis Aos trabalhadores Do plano espiritual Que atuam Na Seara do Passe São eles Número 1 Domínio Sobre si mesmo 2 Espontâneo Equilíbrio Dos sentimentos 3 Grande amor Aos semelhantes 4 Compreensão Ampliada Da vida 5 Fé Vigorosa E profunda Na confiança Fé Vigorosa E profunda Confiança No poder No poder Divino Será que Estes Requisitos Não seriam Facilmente Aplicáveis Como referência A nós Encarnados Fica para a gente Pensar E por último Um esclarecimento Inesquecível De Emmanuel Duas asas Conduzirão O espírito Humano A presença De Deus Uma Chama-se amor A outra Sabedoria Malu Dentro daquela Perspectiva Dentro daquilo Que nós já Começamos A falar Talvez Nós ainda Alimentemos A esperança De que o passe Seja Uma espécie De panaceia Falávamos há pouco E que certamente Nos reequilibrará E resolverá Nossa dificuldade Momentânea Mas talvez Nós nos esqueçamos Que ao sair Da cabine de passe Nós voltaremos A nos encontrar Conosco próprios As outras 24 horas Do nosso dia E os outros 7 dias Da semana Esse convívio Malu Conosco próprios Pode comprometer Os benefícios Do passe? Em primeiro lugar Boa noite A todos vocês Boa noite A quem nos assiste Pela TV Pela nossa Rádio Comunhão É um prazer Estar aqui No nosso programa Junto com nosso amigo E com certeza Quando nós saímos Quando nós saímos Da comunhão Ou de qualquer centro Espírita Da cabine de passe E ao chegarmos Lá fora E voltarmos A fazermos Tudo aquilo Que a gente Vinha fazendo Sem nos transformarmos As coisas Não vão mudar De uma hora Para a outra A gente costuma Lembrar Quando a gente Está conversando Com a turma De que A palestra Em si Já faz parte Do próprio tratamento Então muitas vezes A gente chega Correndo Num centro espírita Dentro da cabine De passe Recebe esse passe Sem termos Nos harmonizados Então o ideal É que se a gente Chegue Que a gente Sente nesses bancos Que a gente Assista o evangelho Que a gente Faça a prece inicial Assiste toda uma palestra E depois a gente Vai receber O nosso passe Porque todo E qualquer tratamento Ele já começa Neste momento Da prece Do evangelho Da palestra E na cabine Sem esquecer De que o passe Ele é um tratamento Complementar Ele não é um tratamento Onde a gente Diga que vai deixar A medicina terrena A medicina terrena Ela faz parte Do beneplácio E do amor de Deus Para com as criaturas Então se nós Estamos sim Em tratamento médico Continuemos Com o nosso tratamento E busquemos Dentro da casa espírita Ou dentro Da nossa casa religiosa Seja ela qual for O tratamento espiritual Que aí é o complemento Que a gente dá Com o passe Que é o tratamento espiritual Mas precisamos sim Fazer a nossa parte Eu esqueci de informar A vocês Embora que já Imagino que vocês saibam Que temos Simpáticas Companheiras Estão à disposição Para recolher Perguntas Para nós Nós limitamos Sempre o número De perguntas Para dar tempo De responder Todas elas Até o término Do programa Então vamos limitar A cinco perguntas Mas as nossas Tem até um rapaz Ali embaixo Que eu não tinha visto Também Então estão à disposição Para que vocês Façam as perguntas Enquanto isso Eu vou aqui Seguindo Que eu tenho Só 28 perguntas Malu Você acha que dá tempo? Vamos tentar Vamos tentar Malu Nesta linha Em que medida O passe Em essência Terapêutico Pode tornar-se Uma ilusão? Na realidade O passe Ele não é uma ilusão O passe Funciona Ele é um tratamento Terapêutico Dentro da casa espírita Ele junta A energia espiritual Que vem da espiritualidade superior Com a energia Do medianeiro Que é o médium Que está ali À nossa frente Doando de si mesmo Ele está doando Da sua própria energia Que dentro Dentro da ciência humana E dentro da ciência espírita Essa energia Se chama magnetismo O magnetismo Só quem tem É o ser humano É encarnado A junção Dessas duas energias Doa-se Ao assistido Que está À nossa frente Esse assistido Vai recepcionar Essa energia E na maioria Das vezes Ele não tem Não sabe nem Que já está Desenvolvendo algum Tipo de doença física Ela já é curada Mas Essa cura Ela não depende Só Da nossa doação Só Da nossa boa vontade Só Da boa vontade Dos espíritos Ela tem N situações Dentro da casa espírita Como nós sabemos Nós somos A gente sabe Da reencarnação Então Existem aquelas doenças Que são chamadas Kármicas E na grande maioria Das vezes A gente não vai ter A cura Dessa doença Mas a gente vai ter A coragem suficiente O entendimento suficiente Para convivermos Com esse tipo De moléstia E levarmos avante A nossa vida Normalmente Nós temos também A receptividade Do assistido Porque se eu adentro Uma cabine Mesmo estando doente Para receber um passe Mas eu não acredito Naquilo que está sendo Me doado É como se eu Me colocasse Uma capa Em volta de mim E essa energia Que está vindo Da espiritualidade E do médium Ela não atravessa Os meus corpos Ela não vai Me ser benéfica Muitas vezes A gente vê Que vem pessoas Sendo trazidas Principalmente jovens Porque algum familiar Quer Mas a pessoa Não acredita E o Cristo Sempre foi muito claro Quando ele fez As suas curas A tua fé Te curou Então não é o passista Não é a espiritualidade Mas a minha fé Vai ser muito maior Do que qualquer coisa É o eu acreditar Mesmo que eu não Seja espírita Que eu não vá ser espírita Mesmo que eu Seja ateu Mas a fé A fé em mim mesmo A fé de que eu For ser curado É o poder do pensamento É o poder da vontade Porque o pensamento A gente sabe Que é uma energia Eletromagnética Poderosíssima Com o pensamento A gente cria Então É como nos diz Não existe doença Não existe doença Existe doente A doença está Na nossa alma Quando ela chega No nosso corpo físico Ela já ultrapassou O nosso corpo espiritual Muitas vezes Ela vem de um passado De coisas Que nós trazemos E que estamos repetindo Como Emoções Sentimentos Que a gente continua Repetindo no hoje E aí a gente Provoca uma doença Que emoções E sentimentos A raiva A mágoa O ódio Não é que a gente Não tenha Todos nós ainda Temos isso É o reconhecimento De que a gente tem E o começar A trabalhar Nesses sentimentos Isso nos causa Doença Ou faz com que Essas doenças Que são no nosso Perispírito Venham para o corpo físico Porque nós estamos Repetindo coisas Que já vem trazendo Atavismo de décadas De séculos Muitas vezes Então eu Enquanto assistido Preciso fazer A minha parte O acreditar O ter fé E a minha mudança A fé em mim mesmo Na mudança daquilo Que eu posso fazer por mim O que eu posso fazer por mim Onde eu posso trabalhar comigo Para que eu alcance a cura Ou alcance uma maneira De levar Isso avante Com que irregularidade Malu E em que momentos Recomenda-se tomar passes Quando a gente tem necessidade Não é toda hora Que a gente deve O pessoal até brinca Como tem o Papa O Papa Oxa Tem o Papa Passe Que são as pessoas Que vêm Simplesmente A Casa Espírita Sempre tomando passe Uma, duas, três vezes Por semana Nós não temos Essa necessidade De estarmos tomando passe A toda hora A necessidade Que a gente tem Quando a gente Precisa de um passe A gente vai descobrir A partir do momento Em que a gente Começa a se observar Às vezes a gente Está cansado E o cansaço É um cansaço físico Porque a gente Desgastou energias físicas Vem receber um passe Beleza Vem receber o passe E vai embora Mas às vezes A gente tem Um problema também Espiritual É necessário Fazer o tratamento De passe Nesse problema espiritual É Por isso a gente Vem à Casa Espírita Vai no atendimento Fraterno E vai fazer Um tratamento espiritual Porque a gente Também traz Aqueles irmãozinhos Conosco Mas tem horas Que a gente Vem à Casa Espírita A gente brinca Dentro da sala de aula Que tem aqueles Que são tão murrinhas Que eles seguram Até as próprias energias Eles não doam As energias que tem Então eles Vêm passando mal Eles adentram Uma cabine de passe Eles recebem um passe E saem daqui Lindo, maravilhoso Ah, estou bem Estou ótimo Mas na realidade Ele não tinha necessidade De repor energia Ele tinha necessidade De doar essa energia E a espiritualidade Que é mais sábia Pega essa energia Que está sobrando dele Doa para quem está precisando E ele sai Lindo, maravilhoso Então vamos Vir realmente Receber o passe Quando a gente tem A necessidade De estar Porque aqui no salão Já é dado o passe Espiritual E não a gente Está toda hora Vindo receber um passe Sem sentir Sem ter essa necessidade De estar recebendo Quais são os tipos De passe existentes Os propósitos De cada um desses passes E os benefícios Que podem se esperar De cada um deles O passe é sempre o mesmo O objetivo É que é diferenciado Os tipos de passe Que existem Nós vemos que tem Três tipos de passe Tem o passe magnético Que é dado lá fora Pelos magnetizadores Então são irmãos Que estudam O magnetismo humano O magnetismo animal E trabalham Com esse magnetismo Lá fora Muitos deles cobram Porque eles pagam Por esse estudo Tem cientistas E começou lá 1700 E alguma coisa Com o Mesme Então são os magnetizadores Eles não são chamados Passistas Eles são chamados Magnetizadores Nós temos o passe Espiritual O passe espiritual É o que é dado Aqui no salão Quando a gente adentra Na casa espírita Ou qualquer outra casa E a gente está assistindo Uma palestra A espiritualidade amiga Principalmente os nossos Mentores espirituais Estão conosco E ali eles já nos aplicam O passe espiritual E temos dentro Da casa espírita Também aquilo Que a gente trabalha Com o passe Que nós chamamos Misto Que é aliando A energia Que vem da espiritualidade Superior Com a energia Do médio Nós Enquanto passistas Somos também Passistas Magnetizadores Por quê? Porque nós estamos Doando dessa energia Que é chamada Magnetismo Que é inerente Ao ser humano Juntando com a energia Espiritual Então é o passe Misto Que é o dado Na casa espírita E o passe É sempre o mesmo Independente de ser Na cabine Aqui do salão Bezerra de Menezes Independente de ser Na sala André Luiz Ou Chico Xavier Independente de ser Nas cabines De tratamento Para desobsessão O passe Ele é o mesmo E aí a gente vê A energia Que vai ser manipulada Pela espiritualidade Vai depender do objetivo Ou é simplesmente A harmonização Que é aqui do salão Ou o tratamento físico E espiritual Que é na sala André Luiz Chico Xavier É quando eu tenho Diagnosticado pela medicina Um problema físico Junto com os meus Problemas espirituais Ou desobsessão Que são problemas espirituais Lá em cima Então o passe Ele é o mesmo As técnicas são a mesma O objetivo São diferentes Boa noite Malu Já que o passe É uma troca de energia Se a pessoa Que está dando o passe Não está bem A energia será boa? Aí Quando a gente Começa A estudar A respeito do passe Vem todo um ensinamento E as técnicas E tudo aquilo Que a gente Precisa estar fazendo Para que a gente Ao adentrar A cabine de passe Ao nos doarmos Ao assistido A gente esteja bem Por isso é recomendado De quando a gente Não está Quando a gente está Passando por algum Problema físico A gente se afasta Do tratamento De estar ajudando Os nossos irmãos E nós próprios Entramos em tratamento Ou ficamos entregando A ficha De alguma maneira Quando nós Não estamos bem Ou nós Não nos alimentamos bem O que que acontece Muitas vezes Nós em vez De estarmos ajudando Nós vamos estar Dando trabalho A espiritualidade Porque com certeza Dentro da cabine de passe Tem no mínimo O nosso mentor espiritual O mentor espiritual Do passista Mentor espiritual Do grupo E eles não vão deixar Que nada nos aconteça Então se esse irmão Que está se doando Ele não está bem Vamos supor Ele fez uso De cigarro Né? Antes de vir Trabalhar 24 horas No mínimo Antes de vir para o trabalho A espiritualidade Vai isolar Então ele não vai estar Doando nada A ninguém A espiritualidade Vai estar tirando Né? Daqueles irmãos Que estão sobrando Magnetismo E utilizando Naquele irmão Que está precisando Mas eles não deixam Passar Aquilo que é De minha responsabilidade Aí é minha responsabilidade Eu fui isolada A espiritualidade me isola Mas aí eu tenho Que trabalhar Na minha reforma íntima Para poder estar ali É isso Ele não existe Que nós sejamos perfeitos Deus e Cristo Ninguém exige Que a gente seja perfeito Porque senão A gente nunca Começaria a trabalhar Mas pede Que a gente comece A nossa mudança A partir do momento Em que a gente Deseja se vir O passe Tido como tratamento Fluídico E considerando As peculiaridades De quem transmite Doa Pode ou é aconselhável Ter seus momentos Dispersão Ou reposição E reposição Seus movimentos Longitudinal Transversal E outros E até mesmo Tempo padronizado Em suma É do mesmo jeito Para todos os tipos De passe? É o mesmo jeito Para todos os tipos De passe São três momentos Dispersivo O que é o passe Dispersivo? O passe Dispersivo É aquele que a gente Vai aplicar No início Tirando os miasmas Os miasmas Que nós chamamos São poeirinhas Sujeirinhas Que a gente vai colocando No nosso corpo Perispiritual Da mesma forma Quando a gente Chega no hospital Com algum ferimento O médico Não vem imediatamente Fazer O tratamento Daquele ferimento Vem a equipe De enfermagem Fazer a sepsia Então o passe Dispersivo É a sepsia Do nosso perispírito Depois vem a doação Da energia Que é a reposição Da energia Tiramos aquilo Que estava sujo E vamos colocar Aquilo que é limpo Que é bom E depois a concentração E depois a concentração Dessa energia Para que a gente Saia cada vez melhor Malu Essa pergunta Eu acredito Que já tenha sido Respondida De qualquer forma Como foi feita Se você puder Complementar Diz o seguinte Existe algum limite De passes Por semana Você pode Tomar passe Todos os dias Poder pode Mas não deve Não tem necessidade Não tem limite Quando a gente Coloca A gente pode ver O limite Pelo próprio tratamento Quando a gente Entra num tratamento De passe A equipe Que nos coloca Em tratamento Que é no atendimento Fraterno Eles nos prescrevem O passe Uma vez por semana Então se a gente Não está bem Se a gente já está doente E é prescrito Uma vez por semana Então seja Pelo menos Uma vez por semana Nós não temos A necessidade De todo dia Estarmos adentrando E recebendo o passe Nós precisamos Nós Nos harmonizarmos Isso é um trabalho De cada um de nós Então a gente Até poder pode Mas não devemos Estarmos aqui Todo dia Porque na realidade A gente vai estar Desperdiçando o trabalho Que poderia ser feito Em relação a outros Existe diferença Entre passe E reiki? Existem diferenças De técnicas O reiki É algo que você Aprende São cursos Que a gente faz Lá fora E as pessoas Podem Cobrar por isso Eles estão pagando Para aprender É doação De energia Mas é uma doação De energia Também feita Por um outro irmão Mas eles aprenderam A técnica Dentro da casa espírita Nós não tocamos Na pessoa Que está recebendo O passe Nós damos Nós sabemos E sabemos Que a necessidade Dessa doação Não precisa Do toque No corpo Porque ela É doada De perispírito Para perispírito De aura Para aura Aqui a gente A gente aprende A dizer Dá de graça O que de graça Recebeste Então se nós Recebemos de graça Todo o nosso Magnetismo Recebemos de graça As técnicas Que nos vieram Da espiritualidade Para a aplicação Desse passe Seguimos o Cristo Então é de graça Que a gente dá Aqui dentro do centro espírita Não quero dizer Com isso Que lá fora Que o rei Que as pessoas Que aplicam Elas não devam Cobrar É a profissão Delas Elas pagaram Por isso E eles vão fazer Da maneira Como eles sabem Fazer São técnicas Diferentes Doação de energia São técnicas Diferentes Embora o propósito Pareça o mesmo Né Malu Embora o propósito Passe ser o mesmo É o de ajuda Sempre de ajuda É possível Passe Dado por espíritos Ou sempre É necessária A presença Do médium Aí eu vou fazer Outra pergunta Depois para você Para não te confundir Então a primeira Pergunta é essa É possível Passe dado Por espíritos Ou sempre é necessária A presença do médium Nem sempre é necessária A presença do médium Acabei de falar Que aqui no salão Os espíritos Estão dando o passo Em cada um de nós Sem a necessidade De ter um médium À frente de cada um Dos senhores Que estão sentados Na plateia Ou de cada um Que esteja nos ouvindo Pela rádio E pela TV Então a espiritualidade Pode sim Dar o passo Sozinho E eles dão Em todas as palestras Que a gente aqui está Em todos os momentos No congresso Enfim Onde a gente está reunido No pensamento No bem No pensamento Em prece A espiritualidade Está presente E com certeza Os nossos mentores São eles que nos trazem Eles aproveitam Eles aproveitam Por espíritos Magnetismo Eles pegam Eles pegam Toda essa energia espiritual Que é meu Que é meu Inerente Qual é o desdobramento Algo Algo que nós possuímos Uma prece Ver na escuridão E tem medo E tem medo E tem medo da luz Mas nós somos luz A gente só precisa Trazer essa luz Para fora Que é através Do nosso autoconhecimento Então quando eu adentro A cabine de paz Eu saio bem Mas eu chego ali fora Eu retorno Com aquele sentimento De mágoa Eu retorno Com aquele sentimento De raiva Eu retorno Com aquele sentimento De maledicência E muitas vezes Alguém olha e diz Ah, mas o fulano É legal Ele não fala mal Da vida de ninguém Será que não? E o pensamento? Muitas vezes Eu não coloco Para fora em palavras Mas eu penso Aí no momento Em que isso Começa a acontecer Eu começo a voltar A sentir tudo Que eu estava sentindo antes Então eu adentro A cabine de paz Eu recebo tudo De bom e de salutar Mas eu não me modifico Eu passo do portão Para fora E eu atraio Todos aqueles irmãozinhos Que comigo convivem Pela própria sintonia Por força dos meus hábitos De atos Sensações Sentimentos E pensamentos Porque o pensamento É uma força Poderosíssima A velocidade do pensamento É maior que a velocidade Da luz E é uma força criadora Se a gente olhar E observar Tudo que existe No mundo material Passou pelo pensamento De alguém Ele cria E dependendo Do que eu penso Eu estou criando A minha volta Energeticamente Forças Pensamentos Se eu penso Em coisas boas Eu estou criando Em minha volta Força Pensamento De coisas boas De amor De caridade De harmonia De paz Tanto é que a gente Se sente bem Quando está ao lado Dessas pessoas Se eu penso Na raiva Se eu penso Na mágoa Se eu penso Na vingança Se eu penso Em coisas Que não são boas Eu estou criando A minha volta Forças Pensamentos Negativas E começam Me influenciam Me trazem doenças E influenciam O círculo Onde eu estou Tanto é que Muitas vezes A gente não consegue Chegar perto De determinadas pessoas E a gente sente Aquela energia Que não é tão boa Assim como Em ambientes Então Tudo também depende Da maneira Como eu sou Da maneira Como eu vivo Da maneira Como eu penso Da maneira Como eu vou agir Na minha vida O passe E energização E harmonização Espirituais Estes benefícios Só funcionam De forma presencial É possível Receber o passe De alguma forma Transmitir Parte dessa energia Sim Ela pode Pode ser feita À distância Nós temos sim Tratamentos À distância Eu fiz uma vez Minha filha Morava no Canadá Fiz uma vez Não Já fiz várias Só dar um exemplo E ela me ligou Não estava passando Não estava muito bem Aí eu pedi para ela Digo Eu sei que você não acredita Muito Mas faz por mim Deita lá na sua cama E fecha os olhos Combinei com ela Tudo como é que eu ia fazer Liguei para um grande amigo meu O Sr. Arthur Buono Que inclusive Partiu há 15 dias E foi quem introduziu o passe Da maneira que ele é hoje Aqui na casa E o Sr. Arthur Estou precisando de ajuda E a gente sempre precisa De ajuda Para fazer isso E nunca deve fazer sozinho Porque a gente não sabe O que vai encontrar Aí ele juntou com a esposa Na casa dele Lá no Guará Eu fiquei na minha casa Na época na octogonal A gente fez o evangelho A gente combinou os minutos Tudo Fez o evangelho Fez prece Enquanto ele estava impresso Na casa dele Eu mentalizei a casa Da minha filha Eu mentalizei ela Deitada lá na cama E eu mentalizei Aplicando esse passe nela Então foi o passe A irradiação A distância É a força do pensamento Aí quando deu Tudo por encerrado Fiz o que a gente tinha combinado Liguei Quando eu liguei Comecei a falar com ela Mãe já está boa Estou bem Estou ótima Maravilhosa Estou indo para o cinema Então o passe pode sim Não só o passe Como todo pensamento O bom ou o ruim Vai atingir Quem a gente está pensando Ele é maior A velocidade do pensamento É maior que a velocidade da luz Atinge qualquer ser Em qualquer parte do universo Então cuidado com o nosso pensamento Se a gente pensar em alguém Vamos pensar coisas boas Para a gente depois Não atrair essa reação De coisas que não são boas Então de repente A gente vem no pensamento Alguém que a gente não vê Há muitos anos Ou aquela pessoa Naquele momento Está pensando na gente Ou está necessitando De alguma coisa E o nosso anjo Nos avisou Não vamos fazer uma prece Sempre a prece Sempre a oração Sempre os bons pensamentos Isso vai envolver Qualquer ser em qualquer parte É o que a gente chama Do passe e distância É o pensamento Junto com o amor E a caridade Em forma de ação Qual é o tempo ideal De cada passe? É necessário fazer O dispersivo ao final? Alguns grupos Costumam fazer O dispersivo No início E ao final No final Às vezes a gente Sente Por intuição A necessidade De aquele irmão Que a gente Precisa de Um ajuste Então tira um pouquinho Que às vezes A gente doou Até demais Faz só um simples ajuste O tempo Como a nossa casa Eu não vou falar Das outras casas espíritas Eu não sei como Vou falar da nossa casa A nossa casa É muita gente Só para vocês terem ideia O ano passado Foram mais de 260 mil Atendimentos De tratamento De passe Nessa casa Então a gente Não tem como Fazer um passe Que vai durar 10, 20 minutos Então o nosso passe A duração É de um pai nosso Nem rezado Apressado E nem rezado Devagar demais Quando a gente Está em treinamento No curso de passe A gente treina Os passistas Nesse ritmo A duração de um passe É a duração De um pai nosso O que vale Ali não é a duração Do tempo Eu posso dar um passe De uma hora E no final das contas De repente Eu não ter doado nada Porque a espiritualidade Me isolou Ou O assistido Não ter recebido nada Porque ele não acreditava Eu tenho um exemplo Onde a gente foi fazer Um Aplicar um passe Na casa De uma colega De trabalho Que estava passando Por uma necessidade De tratamento Ela não tinha Como vir à casa O grupo ia Até a casa dela E ela pediu Que fosse aplicado O passe Na Nora Que tinha acabado De ganhar neném E fui até eu Que apliquei o passe E no final Ela pediu Para que a gente Descrevesse Como é que tinha Acontecido E tal Eu disse assim Olha Só vou falar uma coisa Me desculpa Mas o que eu te doei Não foi nada Assimilado por você Porque você não acredita No que está recebendo Você veio Receber o passe Porque sua sogra pediu Mas como você não acredita Em nada Bateu em você É como você Cria uma capa A sua volta Bate é refratário Bate e vai embora Então Você não recebeu nada Ainda é riso Assim a espiritualidade Está dizendo para você Deixar de tomar Coca-Cola Isso, isso e isso Porque as cólicas Que o neném está sentindo São de você Então É assim Que funciona Precisa haver ressonância É incrível Quanto mais nós falamos Parece tão óbvio Mas esse óbvio Às vezes é tão simples E nós não conseguimos Vivenciar É necessário haver Ressonância Em cada uma dessas situações Predisposição E o propósito O propósito O propósito sendo Nobre, edificante Tudo funciona bem A boa vontade De servir A boa vontade De receber Sim Malu, de que maneira Nós podemos observar E sentir Os benefícios do passe Na parte espiritual Na parte emocional O bem-estar A coragem Que aumenta Da gente enfrentar As coisas Independente Da gente curar Ou não Daquele problema De saúde Na parte física Muitas vezes A cura de doenças Quando nos é permitido Porque para chegar A cura A gente não pode dizer assim Ah, por que o fulano curou E o fulano não curou Tem N Tem a história De cada pessoa Cada um de nós É o único no universo Então para cada um de nós Não é o mesmo remédio Apesar do passe ser o mesmo Da técnica ser a mesma A maneira como vai agir Em cada um de nós É diferente Às vezes a gente não cura Da doença Mas aquela doença Ela é necessária Para que a gente cure As nossas dores da alma Aí a gente aprende A conviver com ela Com sabedoria E com caridade Para conosco Às vezes É como diz o exemplo Muitas vezes É a pessoa Reencarnou E precisava Perder um braço inteiro De um resgate Né? Da lei de ação e reação Mas aí no final Ela fez tanto bem A si e aos outros Ela perde um pedacinho do dedo Então tudo Depende na doutrina espírita Porque depende De cada ser humano Depende de cada um de nós A gente precisa saber Que nós nunca estamos sozinhos Que o Cristo nos ama Que Deus é amor em pessoa Ele não castiga ninguém Existem as leis Elas são imutáveis Nós sim Precisamos aprender A ler essas leis A viver essas leis Eu tenho uma grande amiga Que estava passando Por um momento Meio que difícil E foi conversar Ela é católica Foi conversar com as freiras Na igreja Da onde ela trabalhava Ela era professora Da escola E aí ela falou Para a filha Diz que Deus escreve certo Por linhas tortas Aí a freira começou A rir e disse Não, minha filha Você está enganada Deus escreve certo Por linhas certinhas Nós é que lemos torto Então vamos aprender A ler certo Nas linhas certas de Deus Nada é o acaso Tudo que nos vem É para um grande ensinamento E aí nós precisamos Tirar as lições Não perguntar Por que eu Mas o que a vida Está querendo me ensinar Que eu ainda não aprendi Que sentimentos Que emoções Eu ainda estou repetindo Será que eu já aprendi A me amar? É uma das perguntas Porque a gente tem O atavismo de achar Que amar a si mesmo É egoísmo E muito pelo contrário Se a gente olhar Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Vamos ler O contrário Se eu não me amo Eu não tenho condições De amar ao próximo Ou muito menos a Deus Eu só posso dar Aquilo que eu tenho Então vamos aprender A nos amar Porque o Cristo Quando Nas suas curas Ele falava Além da tua fé Te curou Vá E não Peques mais Para que não Te aconteça o pior O que é o não Pecar? É não repetir As mesmas coisas É não repetir Os mesmos sentimentos É não repetir As mesmas emoções É não ficar Carregando sentimentos De culpa Muitas vezes Ele é inconsciente Porque está lá No nosso inconsciente Mas nós precisamos Trazer isso Para o consciente Reconhecer Que nós precisamos Melhorar Porque a gente Reconhece pelos nossos Atos de hoje O que eu estou repetindo? Nós não vamos mudar Em 24 horas A natureza Não dá saltos Mas nós precisamos Identificar em nós Aquilo que nós Precisamos de mudanças Às vezes É um leque imenso Mas vamos trabalhar Numa Pequena A cada dia A cada minuto É como se fosse Formiga A formiga Não leva uma folha Inteira para o formigueiro Porque ela não dá conta Ela parte Toda a folha E carrega De pedacinho Por pedacinho É assim a nossa mudança É assim a nossa reforma Mas é isso que a doutrina Nos pede Nos ensina A reforma íntima É o amar a nós mesmos Para podermos amar o outro Maravilhoso, Malu Qual a importância Da harmonização Antes do passe? A harmonização Ela é tão importante Tanto antes do passe Como antes de uma palestra Como antes da aula Como antes do nosso trabalho Como antes de começar o dia É o que vai nos ligar Com o mais alto Vai nos ligar Com a espiritualidade amiga Vai nos ligar Com o nosso mentor Essa harmonização Se dá No salão Viserro de Menezes Quando a gente adentra Senta aqui Às vezes tem uma música Às vezes não tem uma música Às vezes pode ter um telão Passando algum vídeo Às vezes não tem nada Mas a gente fica aqui Com a leitura Com bons pensamentos A gente vai estar se harmonizando Quando a gente levanta de manhã Faz uma prece Faz a leitura do evangelho A gente vai estar se harmonizando Para o dia A gente chega no trabalho Muitas vezes a gente chegou bem Daí a pouco acontece alguma coisa Abre a gaveta Tira de lá um livrinho de mensagem Alguma coisa Ou dá uma saída Vai no banheiro Bebe uma água Busca voltar a essa harmonização Então é um trabalho também De 24 horas por dia Não é só aqui na palestra É 24 horas por dia Buscar essa harmonização conosco Para a gente estar na sintonia Do mais alto E receber toda a ajuda Que eles nos dão A todos os momentos Eles não se afastam de nós Nós é que nos afastamos Quando saímos da sintonia deles Então a harmonização Ela é importante Em qualquer momento Da nossa vida Durante as 24 horas do dia Que condições Podem ser consideradas Como requisitos básicos Para que os efeitos magnéticos Psíquicos e emocionais Do passe Potencializem-se em nós A fé Em primeiro lugar A fé A fé A fé de que nós merecemos A fé de que nós somos amados A fé de que nós conseguimos A fé em Deus A fé na espiritualidade E a nossa própria mudança De atitudes Elas são requisitos básicos Para essa mudança Para essa cura Não só a cura Do corpo físico Mas a cura da alma Não existe doenças Existem doentes Então nós somos doentes Da alma A fé de que a gente pode sim E nós podemos tudo Nós somos deuses Nós somos o sal da terra Nós somos luzes Eu disse no começo Que a gente tem medo Dessa luz Então vamos deixar Que essa luz brilhe Porque o Cristo Já falou isso Nós somos filhos de Deus Criado a sua semelhança A semelhança não é física A semelhança é espiritual Então vamos aprender A nos amar Vamos aprender A nos perdoarmos É outra coisa Muito importante A gente não sabe Se perdoar A gente se cobra demais E não existe culpa Eu brinco que culpa É um saco de pedras Que a gente carrega Nas costas E vai colocando Mais pedra dentro E vai ficando mais pesado Então vamos trocar Não é culpa É responsabilidade Se eu fiz as coisas certas Beleza A responsabilidade é minha Se eu fiz as coisas Que não eram tão certas Beleza A responsabilidade é minha Hoje ou amanhã Eu vou acertar Porque às vezes A gente ainda está No estágio evolutivo Se a gente não erra A gente não acerta Agora o importante É levantar Porque o vencedor Não é aquele que vence sempre O vencedor É aquele que aprendeu a levantar Caiu e aprendeu a levantar Porque se ele ficasse Deitado à beira do caminho Chorando Porque errou Porque caiu Jamais ele seria um vencedor Porque ele tinha desistido Então por mais que a gente Às vezes não consiga A cura física A cura espiritual A cura das nossas doenças Não vamos desistir Nós somos deuses Então vamos levantar E seguir em frente Quantas e quantas E quantas vezes Foram necessárias Nós temos várias encarnações Temos uma eternidade E nós vamos chegar lá Nós saímos do mineral Para sermos anjos Esse é o nosso destino É a única fatalidade da lei É sermos felizes É sermos anjos O resto Deus nos deu Para construir Malu O passe Sempre nos trará benefícios Ou poderá nos trazer Algum prejuízo Prejuízo nunca Se nós estamos Em sintonia com a espiritualidade maior Se nós estamos Nos amando Se nós estamos Dentro de uma casa espírita Com todo um potencial Em volta Ele não vai nos trazer Prejuízo Ele pode Não ter Nenhum efeito Porque eu Não quero Receber Agora A gente não aconselha A se aplicar Um passe lá fora Sem que a gente Não esteja preparado Porque nós Não sabemos O que vamos encontrar A gente sabe Que tem muitos irmãos Do outro lado Que muitas vezes São obsessões seríssimas E se a gente Não está preparado Não está com uma equipe A gente pode sofrer Represária Desses irmãos E aí sim A gente Põe ajudar E depois ter que entrar Num tratamento Desobsessivo Mas o passe Não vai trazer Prejuízo não Porque sempre tem Os nossos amigos Espirituais À nossa volta Às vezes A gente pode até dizer Nossa Eu tomei um passe Sair passando mal Nossa Eu tomei um passe E não estou bem Vamos ver Como é que eu Pensei Como é que eu Reagi Como é que eu Saí Porque toda E qualquer responsabilidade Em relação A minha pessoa É minha É 100% Não é 99,99% E 1% Seja lá O que for É do marido É do governo Não sei de quem Não A responsabilidade Sobre a minha vida É minha 100% Você sabe O que eu estou Te ouvindo falar E estou me lembrando De uma passagem De um livro A cura pela fé Do Ricardo Orestes Forni E ele dizia o seguinte Que as nossas solicitações Serão atendidas Na medida em que nós Em que houver Real necessidade Olha que interessante Não a necessidade Que nós achamos Que temos Ou aquilo que é Conveniente A nós Mas a real Necessidade Naturalmente O merecimento Que possuímos Ao fazermos Aquela solicitação E a conveniência Para o nosso progresso Isso eu acho Que pode tranquilamente Se aplicar Ao PAS Com certeza Aos mecanismos do PAS E percebam Que mesmo que não haja Uma conjunção Entre esses fatores Nós não deixaremos De ser atendidos Nunca deixaremos De ser atendidos Nós não deixaremos De receber O fortalecimento Necessário O encorajamento Necessário O reequilíbrio Necessário Para que nós Retornemos Para o nosso dia a dia Para as nossas 24 horas do dia Para os nossos Sete dias da semana E seguimos viagem Então É interessante a gente Pensar dessa maneira Porque se nós desenvolvemos Talvez um raciocínio Muito egoísta De querermos De forma personalista Porque entendemos Que somos merecedores Porque temos Que receber Mas há Existe uma Regência Maior De leis naturais De justiça Que requerem De nós Uma conscientização Que essas leis Não podem ser feridas Essas leis São perfeitas E elas Transcendem A nossa vontade Então É importante Que nós Nos convençamos De que essas leis Não existem Para nos punir Mas ao contrário Para nos educar Para nos beneficiar Para tornar Mais fácil A nossa caminhada Agora A resistência A gente é imediatista A gente é imediatista A gente quer agora Mas As leis divinas São mais sábias Então muitas vezes A resposta que a gente quer Não vem do jeito Que nós queremos Vem do jeito Que nós precisamos Para o nosso próprio Engrandecimento espiritual Então Deus é mais sábio Suas leis são mais sábias Ele nos dá aquilo Para o nosso crescimento Para o nosso progresso espiritual Malu, fico tão feliz De ver você aqui de novo Você não tem noção Obrigada O carinho O carinho que eu tenho por você Porque nós começamos juntos, né? E ter você aqui ao meu lado É uma alegria muito grande É o nosso lado, né? Porque estamos aqui Todos juntos Vibrando na mesma sintonia Obrigado pela Obrigada a você Pela sua fala Pela sua didática Pelos exemplos Que você nos trouxe Que nos ajudam A pensar E a organizar E concatenar As ideias Nós já estamos nos aproximando Do término do programa Então obrigado, viu Malu? Obrigado mesmo De verdade Nós queríamos agradecer A presença de todos vocês Renovar a nossa alegria A nossa felicidade Ao tê-los aqui conosco Em nossa companhia E lembrá-los que No próximo mês No dia 28 Sempre no último sábado do mês No próximo mês No dia 28 Nós faremos aqui Uma nova edição Do Comunhão Inspira Falando sobre a Terceirização De responsabilidade Aquela responsabilidade Que nós já sentimos Que é nossa Nós percebemos Que é nossa Mas ainda De alguma forma Terceirizamos Começamos a falar Para a mamãe Para o cônjuge Para o filho Para o amigo Para o governo Tem um monte de gente Para a Casa Espírita Então Essa terceirização Essa terceirização De responsabilidade Será alvo Do nosso encontro No dia 28 de abril Com o João Leal Falando sobre Sobre isso aí Eu sei que está terminando Eu posso ler só Imagina Fica à vontade Gente Eu estava Dando uma estudada Espero ter respondido Alguma coisa Sei que ficou muito ainda Porque tem muita coisa A ser falada Principalmente na nossa Parte da reforma Mas eu estava Quando eu fui me preparando Me veio na intuição Procurar um poema Ele se chama Invictus É um poema do William Ernest Foi escrito em 1875 E que norteou muito A vida do Mandela No filme Tem um filme chamado Com esse nome O poema é lindo Mas no final A última estrofe Eu vou ler Porque eu não decoro E é como Tem que ser direitinho Aí eu vou fazer Não importa Qual estreito é o portão Qual repleto De castigo A sentença Eu sou o senhor Do meu destino Eu sou o capitão Da minha alma Quando a gente Traz isso Para a nossa vida Não importa Qual estreito O nosso caminho Quais as dores Que estamos vivendo Não existe castigo Existe a lei De ação E reação Mas se estamos Repletos disso Mesmo no inconsciente Nós somos sim O senhor Do nosso destino Isso vem no próximo programa E somos o capitão E somos o capitão Da nossa alma Não esqueçam disso Nós somos o capitão Da nossa alma E a cura Qualquer que seja ela Física Espiritual Moral Ou tudo junto Está nas nossas mãos A casa espírita Te oferece o passe A terapia complementar Da fluidoterapia E da água fluidificada Mas você Nós Somos o capitão Deste barco Obrigada Nós é que te agradecemos Malu 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 Obrigado.